Salve, salve moçada! Tudo bem com vocês? Beleza! Forte abraço a todo mundo ligadinho no canal Style Games Trazem mais vídeos bacaninhos pra galera aqui hoje Um vídeo que eu vi que muita gente tem dificuldade nesse defeito aqui Vamos lá, um Xbox necessário pra minha mesa Slim, placa Corona V4 Eu vou ligar aí pra vocês poderem ver o defeito Ele liga, acelera o cooler e pisca a luz vermelha na frente Dá pra gente ver o código de erro, só que tem que ser bem rápido pra ver o código de erro e desligar Vamos lá Zero, zero, um, três Então ele tá com o código de erro, zero, zero, três Mostra pra vocês galera, quem causa esse defeito Defeito é erro, zero, zero, treze Nós temos aqui uma carreira de resistores aqui, são seis resistores no total Perto de onde vai o post-fix Eu vou começar medindo eles, olha Todos são de zero R Então na escala de continuidade vai dar três aqui no multímetro Então o primeiro já deu três O outro deu três também, que equivale a zero R Esse também tá bom Esse outro também tá bom Aqui ó, achei um resistor alterado aqui, olha Vamos testar o último resistor agora Também tá bom Se a câmera conseguir pegar aqui, eu vou mostrar pra vocês o resistor que tá com defeito É o segundo, é esse resistor aqui, olha É o R4D4, esse resistor que tá com defeito Vamos fazer a troca dele A gente vai ter esse resistor alterado e colocar outro resistor de zero R no lugar Já tem um resistor aqui já separado Vamos vir aqui com o soprador de ar quente Tentar remover o resistor aqui, pronto, o resistor saiu Vou ver se eu consigo colocar aqui, olha Numa folhinha branca Vocês podem ver aqui, olha O resistor que foi retirado É esse bichinho pretinho aí Agora eu vou fazer a colocação de um outro resistor agora Prontinho, o resistor colocado Agora eu vou medir ele pra ver se ele tá Bom, aí está, olha Bom, feito isso eu vou apenas ligar agora o ponto Ponto C, que eu tirei do post fixo E vamos testar o aparelho agora Beleza, ponto C ligado Agora vamos ligar o aparelho e ver se sanou o efeito Aí está galera, chip já pulsando Vamos só aguardar ele botar agora Vocês podem ver, foi apenas a troca de um resistor Lembrando que esses resistores, todos eles são de 0R E aproveitar nesse vídeo aqui pra mandar um forte abraço Um forte abraço pro meu amigo Anderson Lorosa Lá da Arena Games, lá em Guarapari Aqui no Espírito Santo mesmo Meu amigo Anderson, um forte abraço pra você Vamos esperar o bicho botar aqui pra gente finalizar o vídeo Tá demorando um pouquinho a dar boot Mas vamos ver se ele bota Com a coisa a gente reinicia ele de novo E ver se ele dá boot mais depressa Galera, desculpa a tremedeira aí no vídeo Bom, o erro 003 já foi sanado O bicho só não deu boot ainda O chip ainda está oscilando, bonitinho O que eu vou fazer? Eu vou desligar ele e vou ligar novamente Vamos aguardar, ver se dá o boot agora Tá demorando um pouquinho ainda a bootar Aí, bootou galera Como vocês podem ver Mais um erro resolvido O erro 0013 Esses resistores também são responsáveis pelos erros 0011 e 0012 E é isso aí galera Vou mandar um outro abraço pro meu amigo Anderson Lorosa Antes de finalizar o vídeo Lá da Arena Games, lá em Guarapari E quem gostou do vídeo, clica em gostei embaixo Adicione seus favoritos Se inscreva no canal E acompanhe também pelo fórum Stylegamesmasters.forumeles.com E clique aí embaixo Faça sua doação e colabore com o canal Style Games Valeu galera e até a próxima